O Bolsonaro é muito mais grave do que o coronavírus. É como se tivesse caído um meteoro cheio de coisa ruim na terra. Ou seja, esse cara, ele, 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 sabe, ele, ele não, não era pra existir. É um, é um, é um louco barulho. É uma coisa totalmente... Esse cidadão, efetivamente, ele é um ser, sabe, que não tem nada de humanismo dentro dele. Ou seja, ele é um incivilizado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa tempestade de maldade, sabe, que está governando o Brasil. Essa coisa eleita em 2018. Uma droga eleita o presidente da república. Esse fascínio era chamado Bolsonaro. Bolsonaro não merece respeito. Ele tem que ser tratado como um genocida. Você tem um psicopata. Um psicopata. Um troglodita, fascista, como o Bolsonaro. Eu não vou dizer que ele é bobão pra não ofender a liturgia. Tem uma figura grotesca. Uma figura grotesca, ouro, como aquele cidadão. O Bolsonaro é um pregador de ódio. Só sabe falar em ódio. Só conhece ódio? Ódio, ódio, ódio. É ódio contra a mulher. Ódio contra o PT. Ele transmite ódio cada vez que ele abre a boca. É a vida de pensar no mal. Ele só fala em ódio. Ao invés de falar em harmonia, ele na verdade fala de violência. Se olhar pra lá, eu corto a folia. Ameaçando as pessoas. Agredindo as pessoas. Ele vai te chamar de feio, vai te chamar de negro, vai te chamar de gordo, vai te chamar de machista. Vai te chamar de nordestino, vai te chamar de qualquer coisa. Olha o criador de barata aqui. Destilar ódio todo dia, ódio, ódio. Esse regime do ódio. Fascismo. O nazismo. As pessoas que têm ódio. Ele desrespeita tudo com que ele pode desrespeitar. É um presidente que não funciona. É igual você. O negócio do Bolsonaro é criar mal para os outros, falar mal para os outros, arrumar inimigos. Ainda ontem ele foi numa padaria. Fazer o que numa padaria? Ele não ia na padaria a vida inteira. Por que ele vai agora? Como no filme de terror. Eu quero receber o cachê depois, hein? Pode entrar. Pode entrar. Como é que é possível? Ele é uma pessoa sem escrúpulos. É um coração amargo. É uma pessoa que não ama. Ele e os filhos dele parecem... O D'Artagnan e os três mosquiteiros do mal. Sabe assim, irmão, não é uma coisa boa. Esse homem nunca chorou. Nunca. Soltou um lágrima. O cidadão deveria estar efetivamente, sabe, chorando todo dia. Ele não tem sentimento. Ele não gosta de gente. Ele gosta de policial. Eu conheci o Fidel. Aí, fui lá, militar. Gente boa? Gente boa? Gente boa. Nós não temos solidariedade, não temos humanismo, não temos paixão. É anti-paixão, é o anti-humanista, é o anti-solidariedade. Ou seja, ele é tudo. Sabe? O que ele é. A pessoa não sou a sua nota. Ele é tudo ao contrário. Ele é contra tudo. Ele é negativo. O negacionista. Que nega tudo. Absolutamente tudo. Negação da política. Ele é a negação da democracia. Ele é a democração do humanismo, sabe? Eu nunca vi nada igual no mundo. Isso é possível. Alô, Fonha, você é foda, velho. O que é isso? Ele é tudo que a gente jamais esperava que fosse governar esse país. Ninguém quer conversar com ele. Ninguém quer ter a foto com ele. Ninguém quer tirar fotografia com ele. Presidente, tira uma foto comigo. Eu vim da cidade de Falsinha, fechada. Dá isso pra ver. Ele não se mistura com o povo pobre. Os meteoros acabaram com o dinossauro. E esse meteoro quer acabar com a alegria do povo brasileiro. E o Brasil virou esse poço de ódio. Esse povo de tristeza. Presidente, qual foi a sua reação quando o nove dedo falou assim... Eu fui político a vida toda e não fui chamado de mito. Eu nunca fui chamado de mito na minha vida. Tô com ciúme, presidente. Eu fui chamado de outra coisa. Que moral tu tem pra falar de meu, o ex-presidiário? Me chamou duas vezes de presidiário. Isso foi muito fruto. Encosta a cabeça. Eu também choro. Presidente...